Item de número 20, processo número 48500-04358 de 2008, recurso administrativo interposto pela Hidrotérmica SA, em face do despacho número 3796 de 2014, emitido pela extinta SGH, que nativou o registro para elaboração de estudos de inventário hidrelétrico do Rio Fão, no estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Reif Barros. A Superintendência de Gestão e Estudos de Hidroenergético, SGH, hoje SCG, concedeu registros ativos para elaboração de estudos de inventário hidrelétrico do Rio Fão, localizado na sub-bacia 86, bacia hidrográfica do Atlântico Sul, no estado do Rio Grande do Sul, às empresas apresentadas na tabela a seguir. Então, na tabela 1 tem as empresas, a primeira Hidrotérmica SA, com registro número 3856, emitido em 22 de outubro de 2008, a segunda Electra Power Geração de Energia, com o registro emitido em 31 de março de 2009, a terceira Dream Brasil Investimento de Participação, com registro emitido em 21 de julho de 2009, e a última, HP Energética SA, com registro emitido em 19 de março de 2010. A empresa HP Energética desistiu do pleito e teve o registro transferido para a condição de inativa, por meio do despacho número 2429, em 20 de outubro de 2010. Em 30 de julho de 2013, a Superintendência encaminhou às empresas Dream Hidrotérmica, o ex-oficio 1942 e 1943, respectivamente, informando ter constatado a inexistência de concorrência entre essas empresas, uma vez que seus estudos seriam cópia um do outro. Foi concedido, então, um prazo de 10 dias para que as empresas se manifestassem a respeito, visto que tal constatação poderia ser já a anulação do registro nos termos do artigo 16 da Resolução Anel 393, de 1998. As empresas Hidrotérmica e DREAM manifestaram-se por meio das cartas HT-119-2013 e DBIP-038-2014, respectivamente, por meio do ofício 2446, a Electra Power também foi notificada para apresentação de manifestação e informações adicionais, porém absteve-se. Por meio do despacho número 3796, 19 de setembro de 2014, fundamentado pela nota técnica número 521, a SGH, o registro da recorrente foi transferido para a condição de inativo, além de revogar os despachos 3.856, de 2008, ativou o registro e o 3.522, que aceitou os estudos. A recorrente interpôs recursos administrativos ao despacho retrocitado por meio da carta HT-129-2014, em 26 de setembro de 2014. Por meio do comunicado nº 62, 29 de setembro de 2014, a Superintendência suspendeu os efeitos do despacho 3.796, até que fosse julgado o mérito do recurso apresentado pela recorrente. Em 12 de 2014, a Superintendência analisou o recurso, por meio da PEC 653, mantendo a decisão consubstanciada no despacho 3.796. Em 15 de dezembro, o processo foi de 2014, o processo foi distribuído. Em 25 de maio de 2015, a minha assessoria, por meio do demorando 193, consultou a PGE em relação ao encaminhamento dado pela SGH para o caso concreto, no que foi respondido por meio do parecer 0.418, em 14 de julho de 2015, é o relatório. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 0.418, de 2015. Preliminarmente, a Procuradoria entende que deve ser afastada a arguição de cerceamento de defesa invocada pela recorrente, uma vez que extinta SGH oficiou todas as empresas interessadas para se manifestarem previamente à prática do ato, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados. No mérito, a Procuradoria considerou que a anulação do registro com fundamento no artigo 16 da Resolução 393-98 não exige um grau absoluto de certeza por parte da autoridade competente, bastando a presença de indícios. No caso dos autos, há elementos indiciários que atestam a situação nociva à concorrência e à competitividade, pois a área técnica confirmou que os estudos de inventário apresentados por duas empresas eram idênticos. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 0.418, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão de inativar o registro da recorrente baseou-se na conclusão da superintendência de que os estudos apresentados seriam idênticos ao da DRIN. Logo, sob o ponto de vista de área, poderia ter havido a prática de conluio entre as empresas com o condão de inibir a concorrência e, nesse sentido, com base no artigo 16 da Resolução 393, descrito a seguir, o registro deveria ser anulado. A superintendência asseverou que a apresentação dos estudos iguais pela DRIN teria o objetivo de inibir ou limitar a participação de outros concorrentes, ou ainda falsear a concorrência no eixo do Rio, uma vez que o eixo com muitos concorrentes poderia afastar potenciais participantes. Vale observar que a hidrotérmica obteve o registro sob o eixo da Resolução 393, de 1998, ao qual previa somente que o autor dos estudos teria segurado o ressarcimento de respectivos custos incorridos e reconhecido pela NEL, caso os aproveitamentos identificados em seus estudos viessem a integrar o programa de citação de concessões. No aumento do registro da DRIN, que já vigorava a 343, a qual assegurava, além da indenização prevista na Resolução 393, o autor dos estudos, o direito de preferência e, no máximo, 40% do potencial inventariado ou, no mínimo, um aproveitamento identificado desde que enquadrados como PCHs. Nesse contexto, a hidrotérmica solicitou que o seu registro fosse enquadrado nos termos da nova Resolução 393, de 1998, a fim de usufruir o direito de preferência. Entretanto, a superintendência negou o pleito, argumentando que o aceito foi concedido na égide da Resolução 395. A DRIN, por sua vez, teria o direito de preferência e, desta forma, um possível entendimento com a hidrotérmica poderia favorecer a essa empresa. Outro fato que vem corroborar a tese da inibição da concorrência se dá na observação das datas de protocolo da solicitação feita pela hidrotérmica para o usufruto do direito de preferência e do pedido de registro feito pela empresa DRIN para a elaboração dos estudos de inventário no Rio Fão. A hidrotérmica protocolou a sua solicitação para o usufruto do direito de preferência no dia 27 de janeiro de 2009, enquanto que a DRIN apresentou sua solicitação para a elaboração dos estudos no dia 28 de janeiro de 2009, portanto, um dia após. Tal fato seria considerado apenas uma coincidência entre os dois processos concorrentes. Porém, esse episódio, aliado ao fato das empresas terem protocolado projetos de igual teor e sendo que um deles, de fato, faria jus ao direito de explorar os 40% do potencial inventariado com o PCH, causa a espécie e levantam suspeitas quanto à lisura da concorrência. Quanto à constatação de igualdade entre os estudos de empresas hidrotérmicas e DRIN, a superintendência informou que ao perceber a prática instou as três empresas a se manifestarem sobre o ocorrido. A hidrotérmica reafirmou sua lisura e que poderia ter sido vítima de plágio pela concorrente, mas que, segundo a área, não externou qualquer intenção de reaver seus direitos que restariam violados com o suposto plágio. A DRIN, por sua vez, declarou-se idônea no processo, mas alegando inviabilidade econômica dos empreendimentos, solicitou sua retirada da concorrência. A eletra não se manifestou a respeito. A superintendência aduziu que o fato das empresas envolvidas não oferecerem uma explicação para a semelhança dos estudos e não terem esboçado ações a serem tomadas quanto da suspeita da prática comprovaria suspeito de atos anticompetitivos, apesar de reconhecer que a existência de dúvidas sobre a real autoria dos estudos de inventário idêntico constitui questão privada a ser resolvida pelas empresas, não sendo agência competente para ingerir diretamente sobre o assunto. Ou seja, não se sabe exatamente de quem é a autoria, se sabe apenas que os projetos são idênticos. E, evidentemente, aquela empresa prejudicada pelo fato de ser autora, caso ela entendesse que estaria sendo prejudicada, caberia ela recorrer, possivelmente, ao judiciário para reparar o plágio que foi cometido por uma das empresas. Por fim, a superintendência destacou no parecer 098, da PGE, em 21.2.2013, confia que a aplicação da penalidade do caso em caso não exige juízo de certeza da conduta anticompetitiva, bastando apenas a existência de indícios de sua ocorrência conforme exposto a seguir. Em seu recurso, a hidrotérmica rechaçou a hipótese levantada pela superintendência, afirmando que obteve o registro primeiro que adrime, e, dessa forma, teria que ser visto como vítima de plágio, falsificação ou dos estudos ou até mesmo vazamento de informações, e que busca o reparo da imputação criminal dos eventuais causadores dos infortúnios. Ainda não ocorreu porque existe a possibilidade da ANEL rever a decisão da área que inativou o registro. A recorrente argumentou que os acionistas da empresa não possuem participação concetária, além de afirmarem que nunca tiveram qualquer relação comercial com a ADRIM, que pudesse criar vínculo de participação em projetos de empreendimento de qualquer natureza. A PGA emitiu o parecer com a 118, por meio do qual afasta a argüição de cerceamento de defesa que havia sido levantado pela recorrente. Segundo a Procuradoria, a SGH, assim que constatou a identidade dos estudos de inventário, tratou de oficiar as duas empresas interessadas para se manifestar a respeito. Ou seja, antes de tomar qualquer decisão acerca do ocorrido, a área técnica facultou às empresas interessadas a oportunidade de se defender e apresentar seus esclarecimentos. As empresas interessadas, por sua vez, prontamente se manifestaram a respeito, como revela o exame dos autos. Quanto ao mérito, a PGA esclareceu que a anulação do registro prevista no artigo 16, do artigo 393, não exige um grau absoluto de certeza por parte da autoridade competente, bastando, portanto, para tanto a presença de indício. Ou seja, diante de uma situação ou comportamento que aparenta ser nociva à concorrência e à competitividade, a autoridade competente pode anular o registro do interessado. Assim concluo pelo indeferimento do recurso administrativo interposto pela Hidrotepic S.A. contra o despacho 3796-2014, que transferiu o registro da recorrente para a condição de inativo, dentre outras providências. Diante do exposto que consta no processo 48.500-00455-4358-2008-62, voto no sentido de conhecer e no mérito que indeferiu o recurso administrativo interposto pela Hidrotepic S.A. em face do espaço 3796-19-2014, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Energéticos, SGH, hoje Superintendência de Concessões de Autorização, o SCG, que inativou o registro para a elaboração do estudo de inventário hidrelétrico Riofão do Estado Rio Grande do Sul. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu, então, no sentido de conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela Hidrotermic S.A. em face do despacho 3796-2014, emitido pela época SGH, que inativou o registro para a elaboração de estudos de inventário hidrelétrico do Riofão no Estado Rio Grande do Sul. Próximo item.